Olá, nós estamos aqui mais uma vez com as mulheres do Ceará com Dilma para recepcionar a nossa presidenta que daqui a pouco está chegando e a gente vai saber aqui o que é que essas mulheres de luta espero da nossa presidenta coração valente, Dilma Rousseff Você, meu nome é Ronilda eu espero um excelente governo melhor do que o primeiro e só faço um pedido, deixa a mulher trabalhar É isso Deixa a mulher fazer, Cristiana espero melhorias e aguardar a Dilma mostrar o resultado Angela Ochoa Eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que o primeiro Nazaré, com certeza, será muito melhor do que o primeiro o primeiro já foi ótimo o segundo, cada vez mais, ela vai conseguir solidificar as políticas públicas para os mais necessitados Vamos, Dilma Daciane Barreto Espero que esse governo da Dilma seja melhor, avance mais na luta pelos direitos sociais e principalmente garantir os direitos das mulheres Vamos lá, Dilma, coração valente, estamos com você Esperamos um governo mais ousado no tocante aos direitos sociais e os direitos humanos e a força da mulher do Ceará junto com a nossa presidenta guerreira Coração valente, firme e forte Sou Janice Monteiro Eu espero desse novo mandato uma guinada à esquerda e um fortalecimento das políticas sociais e mais espaço e paridade no que se refere à gestão e dos conselhos também populares para as mulheres Inclusive aqui no Ceará esperamos a criação da Secretaria de Mulheres do Governo do Estado e contamos com o apoio da nossa presidenta É isso aí, inclusive a gente está aqui hoje para pleitear também junto ao nosso futuro governador Camilo e à nossa presidenta Dilma Vamos pedir o apoio dela para que a gente crie o oitavo Ceará Já que está posto como programa de governo sete Cearás A gente está pedindo que seja criado o oitavo Ceará que é justamente o Ceará da igualdade de gênero E a gente tem certeza que vai ter sucesso nesse pleito porque as mulheres trabalharam muito na campanha e vão dar com certeza sustentação ao governo Dilma e ao governo Camilo Vamos lá, mulherada, é isso? Porque não basta ser mulher Tem que ser de luta, é isso Então vamos lá, o Ceará mais uma vez fazendo história Mais uma vez os movimentos populares Mais uma vez as mulheres na luta Mais uma vez a Dilma vai poder contar conosco Camilo também Vamos que vamos Brasil, vamos que vamos Ceará Valeu